Lyon vence jogo importante com grandes defesas de Ozzy Jr. O treinador que estava ameaçado hoje está felizão da vida. Destaques também para as defesas cruciais do goleiraço contra o Olympique de Marseille no Clássico. Então fala aí rapaziada, Geração Gamer na parada, no aquecimento, tá aí o Lacazette, seis gols nessa temporada. Libertadores a gente ainda não jogou, mas estamos na Liga dos Campeões. Dois jogos, duas vitórias. Agora para decidir essa liderança, pelo menos provisoriamente, temos o jogo mais difícil da nossa vida. Encarando o Real Madrid, Ozzy Jr. pegou tudo praticamente no primeiro episódio da estreia dele no Lyon. E a gente quer manter a média. Vamos lá para dentro com uma 80%. Será, velho? 80% de defesas. E é o jogo completasso. O Real Madrid está de preto, o Lyon está de branco. Já tem o primeiro ataque aí do time. Merengue, bola para o meio, vai pintar. Batida era boa. O Ozzy está ligado. Mais uma. Essa recuadinha aí para o Ozzy Jr. Vamos sair curtinha. E o ataque é nosso. Quem sabe nessa bola. Lacazette tocou. Vai pintar. Cortou, não deixa. Mais Lyon. Olha a bola aberta ali. Cá veio o Ere. Cadê o Ere? Cruzamento em cima do Militão. Lançamento. Olha o perigo. Bola na linha de fundo. Vai puxar o cruzamento. O acento tocou curta. Lautaro. Eric volta no Lautaro. Defesa do Lyon. Afasta. E mais uma. Na verdade, era o Vini Jr. ali que estava no chute. Lautaro Martínez briga. Outra bola sobrando. Real Madrid mete pressão. O Lyon sai jogando. Vinícius Jr. na esquerda. Do jeito que ele gosta. Já deu um drible ali de efeito. Bola com o Lautaro Martínez. O argentino cruza. O Z Jr. Com a coxa esquerda. Ele defende. Segue o lance para o Lyon. Mais uma defesaça. Ele está arrebentando na Ligue 1. E aqui também na Champions League. Vinícius Jr. Racionado na velocidade do Brazuca. Vai correndo. São dois marcando. Ele finta. Ele tem muita categoria. Cruzamento. A gente estava indo na bola. Não sei o motivo. O Z Jr. não pulou. Mas não fez o salto. É verdade que a bola é queimar roupa. Mas a gente tinha que saltar para ficar bonito na foto. E o Lyon vem descendo agora para empatar esse jogo. O Tolisso para o Aguá. Cara, por que o Tolisso não finaliza, mano? Vai dar esse contra-ataque aí de graça para o Real Madrid. A gente poderia ter empatado o jogo. O Asensio dá velocidade. Aí trabalha com o Dalot. Diogo Dalot. Luka Modric. Enfiou essa no Lautaro. Tavo Vini pedindo. Bola volta no Lautaro. Explode na marcação. Mais uma tentativa. O Eric tira. E o Taglia Fico sai jogando. Tem contra-ataque dos Merengues. O time Galáctico perdeu. A gente vai para o ataque. Olha o O Z Jr. também aparecendo na parada toda. Vamos tranquilo. Vamos na fé. Pede essa. Devolve. Toca. É agora. De novo. Manda. Mandou. O Z Jr. Cruzamento. Ah, mano. A bola foi longa. E eu acho que eles deram impedimento. É, isso mesmo. Um impedimento do O Z Jr. Aí o Mendy. Vai para a finta. Carrega essa. Tony Cross. Vinícius Jr. E acaba o jogo. 1 a 0 para o Real Madrid. Nossa primeira derrota com a camisa do Lyon. Mas jogamos bem, né? Nota 7.1 para o O Z Jr. Seguimos agora para a Ligue 1. Bola rolando contra o Nantes. Segunda jogada por ali. Agora eu estou aqui na primeira trave. O Júnior já tinha saltado para pegar. Mas ela parou na marcação. Vem no capricho. Vem. Ela vem. O O Z está ligado. Para fazer uma boa defesa. E fim de papo. Ilesos novamente na Ligue 1. E os três objetivos alcançados. O que melhora demais nossas pontuações. E olha que dado maneiro, mano. Primeiro em jogos sem tomar gols. O O Z Jr. São cinco jogos sem sofrer das sete partidas. Que o Lyon vem enfrentando aí com o O Z Jr. no time. E nota média de 7.5. Ele agora já está valendo 214 milhões de euros. Décima segunda rodada. Agora contra o Rennes. Seguimos na Ligue 1. Lyon já está vencendo por 1 a 0. Mas o Rennes quem vem para o ataque pode até experimentar. Ali está tranquilo. Ali é onde mora o perigo, hein, cara. Falta perigosíssima. Provavelmente vai mandar ela direto na barreira. Se passasse ali ia complicar para a gente. Segue o Rennes no ataque. Aí na linha de fundo. Tocou para o meio da área. Ele domina. Tenta a finalização. Corta a zaga. E ainda vem o Rennes. Olha a batida. Spalma. Spalma Jr. Fim de papo. Ele pegou tudo. E aí a gente vai ter o Rennes por 3 a 0. Novamente todos os quesitos. Ganhamos. E ainda tiramos nota 7.7. Destaque aí nos jornais franceses. Mais uma vez com as defesas contra o Rennes. Espetacular. Ganhamos quase... Ganhamos certamente 62.500 euros a mais, né. O lucro do investimento na escola de esportes. Também estamos investindo aí na bolsa de valores. No momento a gente vai tentar ganhar uma grana absurda. Mas lá é muito perigo. O risco é alto. Eu vou investir agora também, cara. No jogo de videogame. Será que é o novo FIFA? O novo futebol aí? O novo e-futebol? Ou um concorrente para eles? A gente vai criar um jogo. E podemos ganhar até 625.000 euros. Um lucro de 125.000, talvez. Vamos lá que o risco é médio. Na tabela classificação da Liga dos Campeões, Grupo C, estamos aí com 6 pontos. Mas agora temos confronto direto novamente com o Real Madrid. E se a gente vencer por dois gols de diferença, assumimos a liderança. E na Ligue 1 estamos em primeiro deixando o poderosíssimo PSG de Messi, Neymar e Mbappé em segundo com 28 empatados com o Olympique de Marsella. Jogo completasso. Partida daqui a pouco. O ônibus do Lyon já chegou. E o do Real Madrid também. Então só vamos lá, né? Jogando num estádio histórico do mundo, cara. Santiago Bernabeu. Bola rolando para Real e Lyon. Real Madrid ganhando ali pelo meio. Tem possibilidade. Ascensio! Defendeu o Júnior. E ele dá uma dura danada aí para a equipe. Principalmente para o nosso sistema defensivo. O Antelote só está olhando o goleirão aqui pegar. Quem sabe a gente comece a ser um interesse para o Real Madrid, né? Novadeza recebe. Toca Lautaro. Vini de novo. Sensacional! E olha o Antelote! Ele vai à loucura com o Ozê Júnior pegando até vento nessa partida. A gente está muito bom de reflexo, cara. Lembrando que o modo carreira de goleiro, ele é totalmente diferente do rumo ao estrelato de goleiro lá do PES. Aqui é tudo manual mesmo, velho. Tem que saltar, tem que pular no momento exato. E a gente está nesse faro pelo menos por enquanto. Aí tem mais uma tentativa. Vai voltando com o Real Madrid. É pressão. Ascensio para o Vini. Vini tabela com o Camavinga. Lautaro! Pegou de novo! Júnior! Sensacional esse goleiro! E olha o Vini. Olha o replay. Idade! 19 anos! Ozê Júnior! Que defesa foi essa do Vini Júnior ali? Pressão do Real Madrid jogando em casa. É um absurdo. Bola na frente! Ele sai muito bem do gol e já fica com ela. Tem o Real Madrid tentando. Olha o Vini! Pegou de novo o Júnior! Olha o Vini Júnior! Está pistolaço! Os dois Júniors. O Vini do Real e o Júnior, Ozê Júnior, do time do Lyon. A gente defendeu e o Vinícius Júnior estava impedido. Mano, não dava esse impedimento não. Dá pontuação para a gente. Termina um primeiro tempo espetacular do Ozê Júnior. Estou aqui para falar a real para vocês. A melhor atuação em um único tempo da vida desse moleque. Comenta aí se vocês lembram de outro jogo que ele pegou tanto. E é contra um gigante agora. Vinícius Júnior lançou o Lautaro Martínez. Tocou para o Camavinga. Vai bater para o gol. Teve um desvio ali providencial para a gente. O Lyon sai para o jogo. Temos escanteio ali. Quem sabe nessa bola parada. Na primeira trave até o Vinícius Júnior ajudando. Sobra é do Lyon. Pode experimentar. Tocou. Aí o Fivre. Mais para o meio. Tolisso tabelou com ele. E ficou sozinho. Tagliafico. Bate para o gol. Tagliafico. Ele tentou mais um passe para o meio da área. Aí complica porque agora está totalmente exposta à defesa do Lyon. O contra-ataque com o Ascente aí para o Real Madrid. Pode ser perigoso. Ele já corta a busca ali no meio. Deu essa no Camavinga. Por cima o Júnior estava nela. Reta final da partida. Tem lançamento. Sobrou para o Lacazette. O artilheiro deixou o Aguas na cara do gol. Gol do Lyon. É 1x0 em pleno São Tiago Bernabeu. Um resultado excepcional para o clube francês. Depois do Júnior pegar simplesmente tudo e todas as bolas possíveis do Vini. Do Tolisso. Aliás, o Tolisso é do nosso time, né? Só do Vini mesmo que tentou as principais. O Camavinga também deu um chute ali. O Ancelotti vai à loucura. 1x0. Que resultado é esse? A partida vai acabando. O Fivre se fizer 2x0 a gente assume a liderança desse grupo. Bola para o meio. Vai acabar o jogo aí, mano. Resultadaço espetacular e atuação nossa mágica. Mas tem mais uma. Vai sair no mano a mano. Ah, está de sacanagem, time. Já tinha estourado o tempo de acréscimo. A gente não soube suportar. O Asensio saiu no mano a mano com o Júnior. E essa vou fazer o quê, né, cara? Tinha nada para fazer. É realmente frustrante esse último lance aí. Torcedores do Real Madrid comemorando o empate. Mas o Júnior sai daqui com o sentimento que sim. O Real Madrid, principalmente o treinador deles, o Ancelotti, está de olho nele, cara. É certeza. Depois dessa atuação mágica e as cutscenes sempre voltadas para ele. Mostrando o potencial do moleque. Vamos encarar agora o time do Rangers. Mais um jogo da Ligue 1. Aí vem jogadinha ali. Já invadindo a área com certo espaço. Ninguém está marcando, hein? O Lyon está meio apático nesse início de jogo. Bola na área ali. Tira a zaga com o Eric. A sobra é nossa. E fim de papo, hein? 3x0 para o Lyon. Não teve um chute a gol e a torcida sai comemorando. Temos amistosos internacionais, mas vamos pular esses jogos. O primeiro é contra os ucranianos. E o Brasil empatou, hein? 2x2. Vamos investir novamente na escola de esportes. A gente está com grana sobrando. O Brasil está sem criatividade, hein? Só marca amistoso contra a China. Esse é o terceiro e a gente venceu por 2x1. E ganhamos 60 mil de lucros investindo nos artigos esportivos. Caramba, que boa grana, hein? Eu já vou pegar e investir aqui num orçamento, no risco baixo. É uma marca de artigos de higiene e fragrâncias de perfume. Outro jogo da Ligue 1. Bola rolando para cima desse time aí. E aí o Brecht já tem um pênalti no primeiro lance. Bateu, buscou! A Z Júnior. Bola ainda está em jogo. Pede essa time e sai. Já saiu jogando, está tranquilo. Os caras têm que melhorar essa traçada dessa linha lateral, hein? Totalmente torta a bola na área. Fica com ela o Júnior. E meu Deus, meu Deus. Olha só, vai sair sozinho. No mano a mano com o Júnior. Caraca, velho. Se a gente pegasse essa bola, eu ia te falar. Entrava para a história. A gente conseguiu saltar nela, mas não deu para chegar porque era muito próximo o chute. E acaba o jogo. A gente vence por 3x1. E conseguimos mais 8 pontos em habilidade. Vamos fechar então, mano. Todas as habilidades possíveis para goleiro. Só falta o arquetipo canhão, que evolui em mais 10 o chute de goleiro. Então tá lá, pai. Adquirimos todos. Fechamos, hein? Agora, a partir desse instante, a gente vai focar em outras habilidades. Como o passe e também a finalização, velocidade. E de repente velocidade é melhor agora, né? Para ele ser ágil aí nos reflexos. Já vamos mudar aqui em aceleração. Vamos deixar, cara. Tá tranquilo, né? A gente já evoluiu um pouquinho para mais 3 pontos. Ele sobe para 59. E vamos melhorar a finalização também. Cobrança de falta. Quem sabe, hein? Vai que ele vira um cobrador. Vamos aumentar para 16 agora. Aliás, a gente já tem, né? Então vamos precisão no cabeceio. Vai que ele vai para a área lá e faz um gol de cabeça. Ainda tá bloqueado. Então vamos de pênalti, né? Eita! Chegou a 26 agora em cobranças de pênalti. E alcançamos o nível 96. Praticamente o máximo para goleiro, pelo menos, por enquanto. Agora o foco realmente é habilidades extras. Mais um jogo da Liga dos Campeões. O penúltimo. Uma vitória pode nos dar vaga. E vamos para os melhores momentos controlando o time. Vamos bater aqui embaixo dela. Meter essa na área. Vem no capricho. Primeira trave tentou. Volta com a gente ainda. Tá no pé do ao ar. Ele limpa. Toca. Lacazete para o meio da área. Erramos o passe. Tem ataque para ele, hein, cara? Para eles. O time do Spartak. Vem bola na área. A primeira trave tirou e completamos. Tá com os caras. O juizão vai dar sequência no lance. Vamos. Marca, marca. Não dá espaço. Não dá espaço. Boa. Temos um contra-ataque aqui. Vai de pé em pé. A tabela funciona. O tapa de primeira. Quem invade a área vai tomar o passe. Erramos. Aí é perigoso, hein? Tem que movimentar bem a marcação. Não, 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 não. Boa. Cerca. E sim, pai. Acabou o jogo. Zero a zero. A gente não jogou bem ali controlando o time do ataque dessa vez. Chegou a hora da gente fazer mais algumas comprinhas aí para melhorar, quem sabe, habilidades. E vamos ver. Eu acho que todas que aumentam habilidade, alguma coisa, a gente já comprou. Não essa. Construa uma sauna. Vai aumentar mais um de frieza e impulso no treino de mais 10%. 75 mil é carinho, hein? Mas ganhamos 100 de rebelde também. Vamos comprar mais coisas para a gente preencher aqui. Um colchão híbrido de ponta mais 10 mil e rebelde 25 diligente também. Comprar também um camarote exclusivo para 50 de alma do time. Um curso de mídia training é bom demais. 50 de rebelde e 15 mil foram embora. Comprar roupas feitas de seda. Mano, está de sacanagem, né? Mas vamos lá comprar para cumprir pelo menos essa compra aí e fechar mais uma. Agora de resto a gente tem 23 ali na conta. 23 mil e todo o restante da nossa grana está investido por aqui, ó. Meu amigo, se a gente der ruim tudo, vamos ficar quebrados. Seguimos na liderança. 6 pontos do PSG na Ligue 1, mas o próximo jogo é justamente contra eles. Já na Liga dos Campeões, olha a situação, mano, que parecia ser muito tranquilo. A gente empatou com o Spartak e o Bayern Leverkusen venceu o Real Madrid. Então vamos para a última rodada tendo que vencer o Leverkusen para a gente garantir a vaga nas oitavas. Se perder, a gente vai para a Europa League. Vamos deixar esse jogão então para o próximo episódio. Tamo junto sempre, rapaziada, e até mais!